Deputado Pompeu. Presidente, eu só quero aqui, enquanto V. Exª consulta, faz a análise da consultoria, eu quero fazer uma ponderação. É a V. Exª, mas no fundo é a casa. Eu sou autor do projeto de lei que trata do 14º salário. Esse projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, deputada Flávia Moraes, foi a relatora. Depois o projeto foi para a Comissão de Finanças e Tributação, onde também foi aprovada, aliás, depois de um trabalho intenso de diálogo com o governo. E ali estava, nesse diálogo, estava o Ministério da Fazenda, com o doutor Ozedda, estava ali o Ministério da Previdência Social, com o doutor Rolim, que é o secretário nacional de Seguridade Social. Estava ali também a Casa Civil, o deputado Metidieri, que era o relator na CFT. Ali nós encontramos as fontes de financiamento, qual seja a CSL, Contribuição sobre o Lucro Líquido dos Bancos. Os bancos que na pandemia não ajudaram ninguém. Banco não tem coração, não tem alma, não tem sentimento. Os bancos só ganharam lucro. O meu banco, o Banco do Brasil, digo assim porque sou oriundo do banco, em três meses, no último trimestre, teve 30 bilhões de, aliás, 45 bilhões de lucro. Este lucro do Banco do Brasil, de três meses, é mais do que todo o orçamento do Rio Grande do Sul de um ano. O orçamento gaúcho do Estado do Rio Grande do Sul é 42 bilhões. O lucro do Banco do Brasil de três meses é 45 bilhões. E o dinheiro que nós precisamos para pagar um ano de 14º salário é 40 bilhões. Ou seja, tem de onde tirar. Porque eu estou falando de três meses de lucro do Banco do Brasil. Sem contar a Caixa Econômica Federal, sem contar o Bradesco, o Itaú, enfim, as dezenas, centenas de bancos que temos no Brasil, cada um mais rico que o outro. E o povo pobre. E o 14º esperando. E o assalariado, o aposentado, o pensionista, a míngua. E o projeto que foi aprovado lá deveria estar aqui na CCJ. Mas o projeto saiu de lá e não veio para cá. Ele está no limbo. O projeto está no cinturão de asteroides. Ou seja, em lugar nenhum. Aí, eu perguntei à própria presidente Bia Kissa, ela diz que na CCJ não está. E realmente é a palavra da presidente, não está. Lá na CFT, eu conversei com os dirigentes da comissão, também não está. Foi para onde o projeto? Foi para o mundo do além? Onde está? Então nós precisamos descobrir qual é a razão de ser. Estão escondendo o projeto? Não querem colocar o projeto em discussão? Estão com medo de quem? O aposentado tem que saber isso. Alguém tem que denunciar. E eu tenho que falar, eu quero cobrar, inclusive, vou concluir, presidente. Para concluir, deputado. Cobrar do presidente Lira. Porque se saiu da CFT, não chegou na CCJ, foi para onde? Pois não. Não pode ficar no vazio. Então essa é a preocupação que nós queremos deixar. A casa não pode simplesmente se omitir. É algo muito grave e os aposentados precisam ter conhecimento disso para reagir e cobrar das autoridades da Câmara do Deputado. Essa é a minha indignação, a minha denúncia, presidente. A minha provocação e que isso seja resolvido o quanto antes para nós trazer para a comissão o projeto de lei do 14º salário, que nós vamos votar ainda esse ano. Não podemos ficar chocando os ovos da gama sentado em cima. Isso não é correto. A Câmara do Deputado nunca fez isso. Nunca fez isso. Não é possível que vá fazer agora contra os aposentados, contra os pensionistas, contra aqueles que trabalharam a vida inteira em favor do Brasil. Muito obrigado.